E o DETRAN divulgou hoje o balanço da operação realizada no feriadão de Réveillon em todo o Estado. Uma das infrações que mais chamaram a atenção dos agentes foi a de circulação de veículos na faixa de areia em várias praias. A fiscalização foi intensificada nas principais áreas litorâneas do Estado. Ao todo, houve 113 infrações só no feriadão de Réveillon, número um pouco maior que o registrado dias antes no período do Natal, quando 105 condutores foram autuados por trafegar em área proibida. Para a litoral oeste, como Praia do Futuro, Portas e Dunas, Prainha, Iguape, Aracati, Majorlândia. E no litoral oeste, Icaraí, Cumbuco, Paracuru, Taíba, Icaraí, Índia Montada, Flecheiras e Jericoacoara. Apesar da grande movimentação de banistas e veículos, o DETRAN não registrou nenhum acidente no feriado prolongado. O Ceará tem hoje 275 pontos em diversas praias onde a circulação de veículos é proibida. E desrespeitar essa regra pode resultar em multa de R$ 130,16, além de quatro pontos na carteira de habilitação. O que muita gente não sabe é que existem locais com faixas de areia na praia ou em dunas, onde, de acordo com o DETRAN, essa prática é permitida, desde que respeitados alguns limites. Normalmente, esses locais são utilizados pelos amantes do off-road. Existem áreas de proteção ambiental, que são as APAS, existem as APP de área de proteção permanente, existem as áreas de desova de tartarugas e nós, que andamos no off-road consciente, conhecemos essas áreas, esses tráfegos. Infelizmente, a pessoa adquire um carro 4x4, entra na faixa de areia, muitas vezes disputando espaço com o pedestre, onde ele tem que ter consciência. Quem anda de 4x4, o jipeiro que está no sangue, ele sabe aonde ele deve andar e aonde ele não pode andar. Ainda, segundo o Lucy Newton, já foi apresentada ao DETRAN a proposta de atualização dessas áreas livres para veículos. O ano passado, nós tivemos uma audiência pública com o deputado Evandro Leitão. O desfecho da audiência foi que nós vamos fazer o remapeamento dos 525 quilômetros de litoral cearense. Esse mapeamento foi feito em 2010, então a gente tem 10 anos de um mapeamento. A preocupação.